E aí pessoal, tudo bem? Muitos de vocês pediram pra eu testar todo o meu material escolar, só que como eu quero um vídeo muito longo, eu vou separar em partes. Nesse vídeo eu vou testar tudo o que eu tenho da Estabilo, no próximo vídeo todas as minhas canetas, washtapes e coisa e tal, e no último todos os lápis de cor. Então vamos lá! Então vamos começar com esses pequenininhos aqui. Tchau! Desses pequenininhos, eu acho que o meu preferido é esse azul. Mas eu também gosto bastante. Nossa, na verdade, todos são muito bonitos. Ó, esses daqui são os pastéis. Eu não sei se vocês já viram comparando os marcantes de estabil e coisa e tal, mas agora eu vou colocar o Swing Cool, que como eu já falei em outros vídeos, são os meus preferidos. Eu gostaria muito de ter todas as cores que existem desse modelo, porque eles são os marcas desses que eu dei na minha vida, todas as que eu mais gostei. Eles são ótimos de segurar a ponta, tudo, eu amei demais. Olha, é a mesma cor. E o que muda é que fica só um pouquinho mais fino. Nossa, mas eu gosto muito mais desses aqui. Até porque eu acho mais bonitinho também e eu fico menos espaço. Os gordinhos são bons pra deixar em casa. E esses daqui eu acho uns pra levar no estojo. Vou dar o roxo. Meu preferido. Oxi, o que que eu fiz aqui? Ai, eu inverti. Desculpa, gente. Foi mal, agora que eu percebi que eu inverti. Só pra não ficar tão assim, ó. Vou ficar aqui do ladinho, rebetinho. Foi mal, foi mal. Distraída aqui. Ok. Agora vamos para as Stabilos Boss. Das Stabilos Boss... Nossa, eu nem sabe tudo assim. A minha preferida é essa vermelhinha aqui, que o nome é... É coral? Não lembro o nome, mas a minha preferida é essa aqui. Já esse amarelo aqui dele é neon, né? É bem diferente. Até porque não é pastel, viu? Eu gosto muito dos neons também. E esse rosa é bem forte. Ah, chegou o meu preferido. Ah, não tem vermelho pra comparar. Deixa eu usar o roxo, por favor. Nossa, esse roxo é bem forte também. Só que é um forte não neon. Eu adoro esse azul também. Bom, enfim, a Stabilo arrasa porque as cores são maravilhosas. É aquela coisa, tipo... É necessário ter... Nossa, gente... Nossa, acho que eu nunca tinha pensado esse verde, acredito? Que lindo! Hum, outro dos meus preferidos. Então é aquela coisa. É necessário ter tudo isso? Não, não é necessário. Mas é tão lindo que dá vontade de ter tudo. Aí é caro e a gente sofre com isso, né? Mas graças a Deus eu consegui comprar bastante por ir juntando aos poucos, né? E é isso aí. A gente tem que ir juntando aos pouquinhos que o horário chega lá. Nossa, esse também é bem forte. E com a iluminação fica mais forte ainda. Então foram esses todos os marcateços da Stabilo que eu tenho. Eu vou virar a página agora pra testar os canetas. Eu vou começar com esses cabelos de ponta grossa porque eu acho que talvez todo mundo não tenha visto porque as ponta finas são mais comuns, né? Elas existem há mais tempo. E essas daqui eu acho que surgiram esse ano se eu não tenho visto. Então... Descreva uma coisa aqui. E aí 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 Nossa, deu muita diferença. Eu meio que acostumei com a grossa agora que eu peguei essa, tipo, muito fininha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Gente, a amarela quase não aparece muito fraca. Gente, a amarela quase não aparece muito fraca. Gente, só voltou uma palavra, então vou usar as canetas que eu usei menos. Essas duas aqui que foi só uma letrinha. Ó, tem uma letrinha também. Pronto, gente, então. Esse foi o teste aqui das cores. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos likes. Tem muitos vídeos na lista de espera, mas é que eu não tô tendo muito tempo pra gravar. Mas vou fazer o vídeo testando o resto das minhas coisas. Tipo, tô muito ansiosa pra mostrar essa hot tape, que tem um efeito muito legal. Tem as brush pens, tem muita coisa ainda legal. Então, é isso. Deixem muitos likes e aguardem aí mais novidades. E ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos, hein? E só lembrando aqui, se vocês quiserem passar no link que tá na descrição, tem produtos muito legais pro celular, muitos eletrônicos da marca Lembox, que eu tô com um cupom de desconto. Então, clique aí na descrição, que tem um vídeo mostrando vários dos produtos deles. e tem meu cuponzinho de desconto também. Beijos e até o próximo vídeo!